Festival Epifania, pro chão de Goiás tremer com música pra todos os gostos, nos dias 15 e 16 de novembro a partir das 20 horas na Casa do Artesão. Muito mais que uma festa, uma experiência como Goiás nunca viu. Uma verdadeira viagem sensorial ao som de seis super atrações musicais. Os Cabra de Bigode, Diego Arauax, DJs, Bruno Caveira, Júlio Mar, Gabi Matos e Uriel Isaac. Faça sol ou faça chuva, ambiente coberto. Corre que o primeiro lote de ingressos já está disponível. Compre online pelo site sintoa.com.br ou nos pontos de venda. Siga o Instagram Epifania Pro pra não perder nossos sorteios. Festival Epifania, apoio, Prefeitura de Goiás, Ouro Fino Pizzaria, Drão Alimentos, Novagraf, Aero Rede e Café Jasmine. Caminho. A CIDADE NO BRASIL